A Assembleia Legislativa do Rio vai doar computadores para uma escola do município de Nilópolis. Cinco alunos da instituição que participam da Olimpíada de Matemática este ano foram recebidos nesta terça-feira pelo presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, e o secretário estadual de Educação para um café da manhã na Biblioteca do Palácio Tiradentes, antiga sede do Legislativo Fluminense. Alunos da Escola Estadual Marechal Zenóbio da Costa, na Baixada Fluminense, vão representar o Brasil na Olimpíada de Matemática, na China. Devido à pandemia, a disputa este ano será virtual. O torneio tem como sede Pequim e vai servir como uma boa experiência para aqueles que pela primeira vez têm a oportunidade. A matemática para mim, essa Olimpíada, representa o meu futuro, porque a partir da matemática eu descobri o que eu quero fazer da minha vida, porque isso é na área das ciências exatas que é a minha paixão. São adolescentes com idade entre 16 e 17 anos que se dedicaram durante a pandemia. Alguns têm facilidade no aprendizado, mas precisam estudar bastante. Mas tem também quem não precisa estudar muito, pela facilidade de entender rapidamente a matéria. Eu sou uma pessoa que pega a matéria assim que manda, sabe? Eu sou muito fácil de pegar a matéria, então eu geralmente fico só uma hora estudando em casa. Na matemática eu tenho muita facilidade, é a única matéria assim que eu pego rápido. As alunas e alunos vêm de famílias humildes, que estudam em escola pública, mas que servem de exemplo quando o assunto é vencer, ter persistência e foco naquilo que querem. Um exemplo que a educação constrói, desenvolve e forma pessoas para um país melhor, está aqui nessa sala. E o maior deles é o aluno Felipe Rodrigues, que por duas vezes participou da Olimpíada de Matemática, ele que veio da comunidade do Chapadão. Atualmente, Felipe estuda na UFRJ. Eu tive bons professores, uma boa escola, sabe? Uma educação de qualidade, mesmo sendo pública, como muita gente fala que não é, mas de fato é sim, e eu sou prova disso. E o que eu falo para os outros alunos é que assim, continue estudando, que a gente vai conseguir chegar lá. Quando eu entrei na faculdade, eu também continuei no Colégio 19, fazendo esse trabalho de incentivar os alunos, eu ensinei matemática para eles também, preparei eles para poder participar da viagem em 2019, e essa sempre foi a mensagem, porque foi isso que foi enxertado em mim quando eu entrei. A solidariedade também faz parte do aprendizado, ainda mais quando se tem um exemplo dentro de casa. Assunto para as irmãs Letícia Maria da Costa e Lorena da Costa Guimarães. Quando eu precisar saber pedir ajuda, que a gente também precisa saber pedir ajuda. Ô, fulano, não estou entendendo, pode me ajudar? A gente pede ajuda sempre. Qualquer exercício que a gente está quebrando mais a cabeça, a gente chama outro e ajuda aqui, não só ela, mas como todo mundo. Para o sucesso dos estudos, a responsabilidade é grande. Na sala de aula ou virtualmente, os alunos sabem que não basta participar das aulas. É preciso estudar, se interessar pelas matérias e, claro, ter um bom ensino. Esse estudo, com os mais experientes, eles conseguiram passar muita informação para os que estão começando agora. Então, eu acho que estou tranquilo e estão todos praticamente no mesmo nível. É um trabalho diário dos professores, da equipe pedagógica, de mostrar para eles que eles são tão capazes quanto os que estão na escola pública. Que não há diferença entre eles, intelectualmente falando. Que eles são tão capazes quanto. Eu não tenho dúvida que isso aqui é um exemplo de sucesso. O Estado quer investir cada vez mais. A escola precisa pertencer efetivamente aos alunos. E é esse projeto que a gente precisa, que os alunos se sintam pertencidos com aquilo que, efetivamente, todo esse trabalho é feito para os alunos. Como incentivo para os alunos, a Assembleia Legislativa vai doar computadores e homenagear cada participante com a medalha Tiradentes, além de utilizar a TV Alerj para difundir cada vez mais o ensino no Estado. É uma honra para a Assembleia estar homenageando os professores e os alunos. Em relação aos computadores, nós adquirimos uma quantidade considerável de computadores para os novos gabinetes e nós vamos fazer doações dos computadores remanescentes. Eu já pedi à diretora que possa demandar o mais breve possível para que a gente possa fazer a doação.